Às vezes no silêncio ou na noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes ou o agora ou o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinho Mas não nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos secretos Sou algo pra você e mais ninguém Por que você me esquece e sorri? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que a boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura? E aí 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 E aí